Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas, o Boletim Tempo está no ar. A gente começa essa edição do Boletim Tempo falando de dois assaltos que aconteceram ontem aqui na capital. Os bandidos foram ousados. Detalhe, foi em plena a luz do dia. Galera, o cara tá assaltando o cara aqui, mano. Sem polícia, sem nada aí, ó. No primeiro assalto, um casal tem a moto roubada. Foi na Alameda Cosme Ferreira. O motorista que passava pelo local filmou. No vídeo, é possível ver o homem caído no chão, enquanto o assaltante revira o bolso dele. Em seguida, o bandido sai apontando a arma para a vítima e sobe na moto. Eles fogem. Já no Parque 10, duas mulheres foram as vítimas. No vídeo, elas aparecem caminhando quando um homem em uma moto passa. Volta e anuncia o assalto. Ele leva as bolsas delas. Um homem ainda sai de casa para tentar ajudar, mas não há mais o que fazer. A Polícia Federal apreendeu ontem aproximadamente 840 quilos de cocaína de alta pureza, conhecida como brilho ou escama de peixe. Foi na Calha do Rio Solimões, entre os municípios de Anamã e Manacapuru. Os entorpecentes estavam escondidos na estrutura de uma balsa, usada pelos criminosos. Três pessoas foram presas em flagrante. Segundo eles, a droga seria de origem colombiana e foi embarcada na região da Tríplice Fonteira, tendo como destino o estado do Pará. Os presos foram indiciados por tráfico transacional de drogas e associação para o tráfico. Nós vamos até Parintins, porque lá o Ministério da Saúde, em parceria com a Secretaria de Saúde do município, realizaram um curso de aperfeiçoamento. Quem tem os detalhes é o repórter Tateu de Souza. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Bruno, nós estamos aqui na UFAM, no campus número 2 da UFAM, aqui em Parintins, no centro da cidade de Parintins, onde está acontecendo mais uma edição de um curso importantíssimo. É um curso de educação popular em saúde. Quem dá mais informações, quem dá mais detalhes, é a enfermeira Elaine Pires, que está aqui comigo, e que nos fala dessa... é a sexta edição, são 16 módulos, na verdade. Este é o de número 6. Bom dia, Tateu. Bom dia, Bruno. Então, acontece no município de Parintins, é o curso de aperfeiçoamento em educação popular em saúde, que é uma parceria do Ministério da Saúde, a Escola Politécnica Joaquim Venanço e a Secretaria Municipal de Saúde. O curso é voltado para os agentes comunitários de saúde, para os nossos agentes de endemias e para os integrantes dos movimentos sociais. Tem como principal objetivo levar em consideração e fazer um resgate, principalmente, dos saberes e das práticas tradicionais, no que nutange a questão da cultura popular. Então, os agentes de saúde, os agentes de endemias e os integrantes dos movimentos sociais têm, até dezembro, esse curso de formação, cujo objetivo é a gente fazer a integração desses saberes populares e saberes tradicionais na rede de serviço de saúde do SUS, para potencializar e fortalecer justamente o cuidado dentro da comunidade, o acesso dessas populações e realmente fortalecer o sistema de saúde no município de Parintins. Muito obrigado aqui, Aelayne. É realmente, como você está vendo, Bruno, um curso importantíssimo que aproveita, que recolhe o conhecimento popular. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Muito obrigado, Tadeu. Fiscais do IPAAM aplicaram uma multa de R$ 350 mil à empresa VGO Comércio de Petróleo Limitada por operar um ponto fluvial de venda de combustíveis na orla de Manacapuru, com licença ambiental vencida. A licença deveria ter sido renovada este ano, o que não aconteceu. Há dois dias, um barco explodiu e outros dois pegaram fogo no posto fluvial, deixando três feridos. Além da multa, a empresa foi embargada por não apresentar plano de prevenção de acidentes com produtos perigosos e por não comunicar o fato ao órgão de controle ambiental. A VGO tem 30 dias para apresentar defesa. E a partir de agora, a Carteira Nacional de Habilitação pode ser solicitada diretamente da autoescola. É isso mesmo, a medida foi adotada pelo DETRAN. A Suelen está tirando a primeira habilitação. Ela já se beneficiou da parceria entre DETRAN e 40 autoescolas da cidade. Você fez a sua inscrição para fazer a habilitação na autoescola ou no DETRAN direto? Na autoescola. Já fez na autoescola? Facilitou? Sim. Não teve que ir no DETRAN? Não. Como é que você está saindo? Acho que eu estou indo bem. E foi essa facilidade que motivou essa descentralização da emissão da CNH. O futuro motorista dá entrada direto na autoescola e só vai ao DETRAN para tirar a foto e cadastrar a biometria. De maneira alguma isso vai onerar os custos dos serviços ofertados pelo DETRAN. Então ele vem para atender a uma necessidade que é atender os anseios da população que busca sempre comodidade, efetividade e rapidez no seu atendimento. Segundo o DETRAN, a entrega da nova CNH também fica a cargo da autoescola. O novo serviço serve tanto para a primeira habilitação quanto para a mudança de categoria. E mais de 120 mil candidatos estão nos preparativos para as provas do Enem. Detalhe, já está na reta final. Livro em cima da mesa, caneta na mão e várias questões para resolver. Essa é a rotina dos alunos finalistas do ensino médio desta escola que se preparam para o exame nacional do ensino médio. Então desde o início do ano eles são preparados com as provas específicas, uma vez que nós temos as nossas avaliações todas voltadas em cima de competências e habilidades. Então toda a nossa proposta tem esse foco, foco no Enem. A preparação é tanta que esse grupo de alunos resolveu usar a hora do intervalo para intensificar os estudos. Mesmo com todo o apoio da escola, todos nós sabemos que ainda existem algumas dúvidas. E essa foi a justificativa da gente criar o grupo de estudos. Este ano mais de 123 mil alunos no Amazonas se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E para realizar este sonho de entrar na faculdade, a forma de preparação é das mais diversas. Tem candidato que além de se preparar na escola, acaba escolhendo fazer um reforço a mais. É o caso do Renê. Ele quer ingressar no curso de Engenharia Civil e para conseguir realizar este sonho, resolveu entrar em um cursinho preparatório. O curso providencia várias listas de exercícios, apostila com muitos exercícios. E todo dia eles postam conteúdo novo. E com base nesse conteúdo novo a gente consegue absorver o conteúdo fazendo exercício e exercitando em casa. É que a didática ensinada nas escolas públicas é diferente das ensinadas nos cursos preparatórios. E quanto mais métodos de preparação, melhor. Nós temos três vestibulares acontecendo em Manaus, que é o vestibular da UEA. Nós temos ainda os processos seletivos, o PSC, que acontece, e o Enem. E todos eles possuem uma linguagem diferente. As provas do Enem serão realizadas nos dias 4 e 11 de novembro. E para o estudante que não se preparou, ainda dá tempo. Toda questão que você acertar vale. Então pegar o finalzinho ali do cursinho, aquelas revisões, é importante. Porque você pode ter ali uma ou duas questões que podem fazer toda a diferença na pontuação final. Tem que correr. E às 10h40 é a hora do programa da comunidade com a nossa rainha da comunidade eleita pelo povo. Marcia Lasmar, muito bom dia. Tudo bem? Bom dia, Bruno. Está bem humorado desse jeito porque hoje é sexta, né, Bruno? Exatamente. E amanhã estou de folga. E amanhã você é quinta, porque amanhã você está trabalhando. Estou não, meu amor. Estou só domingo. Mentira! É! Vai folgar, mas domingo tem trabalho. Vamos lá trazer os destaques do nosso programa da comunidade de hoje. Você que está indo ao outro lado. Hoje tem ronda, polícia. A gente começa animado aqui, mas infelizmente tem notícia triste. Quatro pessoas morreram na Zona Sul ontem. O crime começou com um trio executando duas pessoas na raiz. Eles saíram cometendo assaltos no mesmo bairro. E quando chegaram à bola da suframa, bateram contra uma viatura. Os policiais começaram uma troca de tiros com os criminosos. Dois morreram na hora e um outro segue internado em estado grave. Olha só que confusão lá na Zona Sul da cidade. No Petrópolis também teve execução, infelizmente. Um homem conhecido como Barão morreu. Foi executado ontem no bairro de Petrópolis, também na Zona Sul da cidade. Ele deixou uma adolescente grávida, uma esposa adolescente grávida. E o assassinato, esse crime, teria sido motivado por acerto de contas pelo tráfico de drogas, infelizmente. No programa da comunidade de hoje tem ainda entrevistas. A gente segue com a nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal. E hoje a gente recebe o candidato Eduardo Braga. Então você que tem do outro lado, fica ligado. Hoje também tem o nosso Candiru, que é sexta-feira. Ainda tem agora a Tô Chique, tem um monte de coisas no programa. Eu espero você a partir das 10h40. Bruno. Bom programa para você, bom fim de semana. Aproveite sua folga, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. O Boletim Tempo fica por aqui. Para você, uma excelente sexta-feira e um bom fim de semana.